Bem-vindo ao Desenha Pra Mim, onde eu te ensino sobre tópicos importantes em medicina veterinária em 5 minutos ou menos. O tópico do vídeo de hoje é o nervo hipoglosso, e os três aspectos importantes sobre o 12º par de nervos cranianos que serão abordados são sua função, neuroanatomia e avaliação clínica. O nervo hipoglosso é motor e inerva a musculatura intrínseca, que controla o formato da língua, e a musculatura extrínseca, que tem como funções protrair, retrair, elevar e mover lateralmente a língua. Os músculos extrínsecos são estiloglosso, ioglosso e genioglosso. O núcleo do nervo hipoglosso se origina no bulbo caudal. Ele passa rostralmente entre os nervos vago e acessório até alcançar a língua em sua face ventral. Daí o nome do nervo. As fibras nervosas deixam a cavidade craniana através do canal do nervo hipoglosso. No equino, o nervo atravessa o compartimento medial do divertículo da tuba auditiva em uma prega comum com o nervo glosso faríngeo, cruza a artéria carótida e corre em paralelo ao tronco língua facial até a raiz da língua. Para avaliação clínica, o tônus da língua é testado, tracionando-a manualmente de forma gentil. A inabilidade de resistir à tração sugere a lesão do nervo hipoglosso. Em equinos, doenças infecciosas ou lesões idiopáticas na bolsa gutural podem levar a lesões desse nervo. Lesões unilaterais do nervo ou do núcleo resultam em atrofia unilateral da língua com dificuldade de retração. Porém, ela não deverá ficar para fora da boca. Lesões bilaterais acarretam dificuldade de apreensão e deglutição e o animal não consegue recolher a língua para dentro da boca. Existem causas diversas para as alterações na função do nervo hipoglosso e ele é parte integrante da avaliação dos 12 pares de nervos cranianos no exame neurológico. Obrigada por ficar conosco até aqui. Nos vemos no próximo vídeo do Desenha Pra Mim. Até a próxima! Desenha Pra Mim.